É só um povo bonito, maravilhoso... Korea! Estou num lugar onde tem um shopping chamado Shinjage. Ele é um dos maiores shoppings aqui da região. Mas eu não vim pro shopping, eu vim pra ir num outro lugar, que é o Bif e o Museu 1. Bom, como vocês puderam perceber, o microfone não estava muito bom. O áudio ficou realmente ruim, embora eu tenha comprado o microfone somente pra poder fazer vlog na rua. Mas eu ainda tenho que me adaptar a ele, ver quais são as funções legais, como usar de verdade. Então, gente, peço desculpa. Eu vou continuar aqui narrando algumas partes e outras partes vai ser com o microfone. Aí vocês me dizem aí nos comentários se ficou bom ou ruim, tá? Sinto muito. Mas, então, acabou que eu fui nesse shopping aqui que se chama Shinjage. Eu não sei se vocês conhecem essa grande empresa. Tem shopping lá em Seul, eles fazem vários eventos também. Tem aqui em Busan. Eu quase não venho pra essa parte aqui de Busan, porque ele fica meio isolado. Mas o Museu da, ou o Museu 1, tem dois nomes, o museu, fica bem do ladinho desse shopping. Então, eu desci na estação de metrô, que dá acesso pra esse shopping, fica bem baixo. E aí a gente vai subindo pra poder sair desse shopping que é, tipo, gigante. Infelizmente, o áudio realmente não ficou muito bom. Até mesmo o áudio externo, né? Eu não consegui captar com o microfone. Então, eu tenho que repensar se eu vou continuar com esse microfone nos meus vídeos. E, por causa disso, tipo, atrasei muita edição. No total, 14 andares. Sem contar o técnico, né? São 14 andares. E tem mais de 33 departamentos dentro do shopping. Tem bem mais, não sei, enfim. É uma infinidade de coisas. Eu só quero subir e só. Só isso que importa. Aqui temos a parte de fora do shopping. Eis o Biff. Mas tem uma curiosidade que vocês não sabem a respeito do festival de cinema de filmes de Busan. Bom, o Biff é o International Film Festival. Ou festival internacional de filmes em Busan. Tá? Aqui tem uma biblioteca. Eu não sei se dá pra subir. Acho que dá pra subir ali. Eu nunca entrei nessa parte. Mas tá vendo essa parte grandona, gigante, linda, maravilhosa? De noite ela vai iluminar. Aqui tem a plaquinha. Que o pessoal vai tirar foto. Tem uma estátua moderna. Aqui tem outro monumento que eles colocaram. O Parque Amarina. Que dá pra alugar até bote, gente. Pra você dar um passeio de bote nesse parque. É bem legal. Cayaque, enfim. E aqui tem um espaço que ele é livre. Pra as pessoas verem andar de bicicleta, patinete e o caramba. Mas eu vou mostrar mais coisas quando chegar lá. Isso aqui eu deveria ter trago. O cable certo. Que eu comprei um novo. Trouxe o antigo. E luva. Porque assim, tá frio. E fazer conteúdo sem luva realmente é um desafio à parte. Por isso, você deixa o seu like aí. Lindo e maravilhoso. Tá bom? Like. E também deixa o que? Sua inscrição, seu comentário. Pra gente fazer mais vídeos. Pra vocês aqui tem uma library. Tá bom? Depois a gente entra ali daqui a pouquinho. E aqui é uma parte muito bacana. Que realmente é uma sala de cinema. Entendeu? Então quando tem festival, você pode vir aqui assistir os festivais de cinema. É muito legal. Quando tem premiação, eles vêm trocar realmente alugos pedaços. Que é próprio pra isso. E o pessoal vem assistir festivais de cinema coreano. Além dos festivais que você pode vir aqui assistir. Ao lado do Bif, você também tem o Museu Do Da. Que é o Museu 1. Curiosidade que pouca gente sabe a respeito de Busan. E tem dois Bif. Como assim? Dois festivais. Na verdade, tem dois lugares com dois nomes iguais. Que é o Bif Street. E esse daqui, que é o Bif mesmo. Por quê? Um é do primeiro evento cinematográfico de filmes da Coreia. E esse daqui é posterior. Então é uma obra mais moderna a respeito do festival. E onde de fato acontecem os eventos. Mais em Nampodong. Aqui é H&D. Lá de H&D e tal. Em Nampodong, tem o Bif Street. Que tem o teatro do cinema coreano. Entendeu? Então as pessoas confundem muito. Porque lá é onde tem a calçada da fama da Coreia. Então, muitas pessoas que vêm fazer turismo na Coreia. Não vêm pra cá. Porque acham que é lá. Entendeu? Então são dois lugares pra você fazer o quê? Tour. E se você tá precisando de um guia na Coreia do Sul. Já pode me contratar. Sinceramente espero que o áudio desse microfone esteja bom pra vocês. O que você precisa saber aqui da região é o seguinte. Aqui tem o shopping, o Bif e o museu. E o parque. Mais nada. Se você quiser comer alguma coisa, é só dentro do shopping. Não tem nada nesses quilômetros aqui da frente e nem pra trás. Então é um pouco difícil você achar alguma cafeteria pra você ficar. É melhor realmente você fazer um roteiro. Que é só pra vir, olhar e ir embora. Tá bom? Ah, eu quero ficar ali passeando e tal já da hora. Não recomendo. Porque não tem quase nada aqui perto pra você fazer. A gente vai atravessar. A gente vai atravessar. O museu 1, ou o museu da, é esse daqui vermelhinho, bem bonitinho. E aqui temos o Chinsegué, que é o shopping. Do lado, o Bif. Então você vê que, tipo, dá pra você fazer três coisas num único lugar. Essa é uma visão melhor sobre esse local. Eu acho realmente bem bonito. Ó, ali tem o International Film Festival. A biblioteca. E aqui também dá pra entrar pra você ver filme ou cinema. Aí ele tá escrito lá em cima, tipo, zoom. Cinema. Então temos o cinema, temos a parte do festival, a biblioteca e também um museuzinho pra você dar uma olhada. Mas hoje eu vim nesse museu aqui. Ah, tudo deu? Que bonitinho. Não sei o que que é, mas é um evento aqui sobre um museu e plantas. Achei fofo pra tirar foto aqui, eu acho. Muito bem. Oi! Olha que bonitinho. Não sei o que vai ficar bonita não, mas enfim... Ah, enfim... Vou comprar aqui com o cartão, mas também eles aceitam dinheiro, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui a situação Aí você clica aqui, são dois adultos, dá 36 Só que eu tô com o dinheiro do cartão e tô com o dinheiro normal, nota Então vou ter que comprar um cartão e depois uma nota Coloquei o cartão, mas enfim, vamos lá E assim, show, esse aqui é o meu, show de bola Vou entrar em nota, porque a minha amiga tá atrasada Oi, como vocês estão? A gente tá nas nuvens O Museu Dália é uma proposta moderna de museu, onde leva em consideração a nossa experiência Então você vai ter sensações, sons e momentos únicos que o museu vai te proporcionar Então acho que é super válido a sua visita nesse museu Porque os artistas que estão envolvidos têm uma criatividade incrível Pra fazer você sentir as obras de arte e poder se realmente conectar com tudo que tá sendo proposto Espero que vocês gostem desse passeio e deixe seu like Aqui agora na Zona Verde E cada lugar que tem uma exposição fala sobre o nome da pessoa que fez E explica tanto em coreano quanto em inglês a obra Olha só que maneiro Aí tem também o espelho que dá aquela revestida E você fica o quê? Mais verde Verdinha Bárbara ali só no espelhinho A parte aqui é a parte principal do museu, onde tem apresentação A gente botou a aeronave da catedral Tem várias apresentações Ali em cima tem mais galeria E você pode sentar no chão e ficar à vontade pra participar da apresentação Agora a gente vai mudar o cenário E eu resolvi sentar, né? Qual é a graça de vir aqui e não participar da brincadeira A gente quer ir lá 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 Aman, amor É muito bom A gente quer ir lá Você quer ir lá Ó, legal Gente, isso aqui é espetacular Eu sei que tá bonito Mas essa menininha com a estrelinha ali Me vê um pagosinho na cabeça Tô vendo aquela estrela Que menina lá no céu A menininha da estrela Que lindo Tem arte visual Impecável Vale cada centavo Ainda mais se for de graça É, não é um tipo de coisa Ela vem sempre Mas é uma coisa pra aproveitar Aqui atrás tem a sala de meditação É real Tem um casal Fazendo o que? Estavam conversando Sobre o relacionamento deles A gente só tem casal aqui Só tem casal Nós somos um casal Olha lá Se você quiser Kim Jong-min que fez a arte aqui da galeria Tem gente que fala o nome da pessoa Artista Era um piano E todo ano E todo ano, gente Eu acho que eles mudam, sabe De temporada em temporada Ser tipo seis meses Uma coisa E seis meses outra coisa Porque teve gente que já veio aqui E era outro tipo de apresentação E essa é a parte da noite Como eu falei pra vocês Fica tudo iluminado aqui É bem bonito Tem apresentações aqui Tapete vermelho Em setembro Onde mudisse Minha cara colégua E tem apresentações de cinema aqui também De vez em quando Obviamente tem que entrar no site Do Bif Pra poder Vocês Verem quais são os dias Ex-Bárbara me esperando Com fome E vontade de ir ao banheiro Para irmos Seguir em frente Ah, é um novo filme Show Essa cafeteria aqui É do Iate Que tem aqui O Hamday Iate Ó Revis Cruise E a gente vai subir aqui Com essa cabinha Pra poder mostrar um pouquinho Do mirante Só porque O moço deixou Olha que bonitinho Esse café Ele fica em frente O shopping Que é o Seguir Tá Do lado Tem o Bif Que é o festival de cinema O Museu 1 E aqui embaixo Gente Tem Os iates Tem dois lugares de iates Tem esse daqui E lá no mirante É Mil e Cento e um Mirante cento e um E tem esse Tá Hamday Cruise Tá frio Barba Eu odeio frio Ela me fala isso Tô assim Não tô nem falando E eu tá garela Com nenhuma doida aqui Bom Vamos olhar mais um pouquinho Ali Mostrar pra vocês Vamos pra Kawali Gente Caso vocês quiserem Vir no iate Aqui em Reundê Tá Isso aqui é uma das opções Ele fica nesse mirante Que lindo Maravilhoso Faça cor de base Essa ponte E vai Até a ponte de Kawali E fica aqui Pertinho Do shopping É só o que Entra em contato E a gente Coloca isso Como o pacote Do tour de vocês Tá bom Vocês querem esse passeio Vocês entrem em contato Porque pra reservar esse iate Só ligando Entendeu Já me avisou Loca É A gente terminou aqui Depois a gente Dá mais pra um café A menina olhando pra gente Rindo Ela que de frente Tá me filmando Começou a rir A gente não ficou Tá concentrada na comida Bárbara morrendo de fome Só faço essa morrendo Esse café Ele é um café Que tem um monte de mangá ali E ele fica aqui em Kawali De frente pra praia Ele é lindo Qualquer hora que você vem Ele é lindo Vai estar de noite Tá tudo iluminado Mas de tarde De dia É muito bonito Só que ele sempre é muito quente Porque pega bastante sol Mas eu super aconselho Vocês virem ver Passar aqui em Kawali Tem que vir nesse lugar Bom, vou deixar vocês Com partes finais Aqui do meu vídeo Lá do Museu 1 E tudo mais Deixa o seu like Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Se você tem interesse Em visitar esses lugares Aqui na Coreia Eu fiz uma collab Com a Interseen Já fiz alguns passeios Com essa empresa coreana A Bárbara sempre me dá um help Então acaba que Quando eu recebo um dinheirinho A gente sempre sai Pra poder aproveitar Esses momentos Claro que não é muito dinheiro Então assim, né Pra dar uma saída Conhecer outros lugares legais É bem interessante E o Museu 1, gente Sinceramente É muito bacana Super aconselho vocês Visitarem E se for comigo Então, melhor ainda Na descrição E no primeiro comentário Tem um formulário Pra vocês preencherem E aí poder eu mandar Uma proposta Uma proposta de orçamento Tá bom? Beijo E até a próxima Fiquem com as nossas Vídeo cacetadas Que no final do vídeo Tem a Bárbara Saindo desse negócio aí Onde ela toca na borda E toma um choque Eu vou assim Meu Deus Quase eu mato a minha colega E é isso Beijo Até a próxima Meu Deus Ah, meu pai amado Tem uma aqui dizendo Não coloque a mão Nas laterais E a gente acabou De descobrir porquê Tá chato Não, é pra não